Essa foi boa né mãe? Treta ali fio! Haha! Oh my god! Vamos, vamos, vamos! E aí, pôrra, pássia e gear work Agora vai hein É só jogar isso aqui? Não, pera ai Vamos sair disso aqui Vamos lá Primeira coisa tem que contar o viado como amigo né É Então, viado, fala teu nick Naquela, de sanar amigos Me fala G de Ultraman com A Não Me fala aquele que tem ultralha G de Ultraman Sem underline G de Ultraman Tá trombando O que é esse? É Macedo? Tá jogando potinho no chão, Macedo? Tô, cê viu? Cara Cara, se eu falar que isso é o meu cachorro Comendo brinquedo, cê acredita? Tá expressado Quarentena Eu preciso do usuário Aquele jogo da velha e o número Tá lá em cima Em cima à direita Tá em cima do ranking Cê já tá logado no negócio né? Tô na Blizzard Eu não entrei no jogo ainda Então Eu sei amor, cê tá logado naquele Entra no jogo, vai Vou jogar, correto? Não, entra no jogo Entra na parte igual a Tonya É É cachorro pequenininho né? É Pequenininho Aham Deu pra sentir Quando o jogo Tem que entrar no jogo Não, não é pra jogar Você tem, vamos lá Você tem aquela tela que é campanha, multiplayer e Warzone Você vai botar ali Palma aí porra, pera aí Calma aí Você vai clicar em jogar Tô na tela do Blizzard Então Joga, bota jogar Quando jogar aparece Warzone Você tem aquele upgrade disponível? Que porra é essa? Não faço ideia Deve ter alguma atualização Porra Ah, é pra comprar o jogo Não, tô tomando rápido É, o upgrade deve ser mais barato, tá? De repente vale a pena É, 250 reais, isso é barato? É, compra o porra Não, tá caro Tá caro Compre o jogo e isso é mais barato Dá cento e poucos reais Olha só Abriu o jogo no Warzone, não abriu? Pera aí irmão, pera aí BarrelNet Vou abrir o BarrelNet Cadê o BarrelNet? Isso Aí no BattleNet vai ter um negócio de jogar Abre Jogar Eu tava nessa tela Aí jogar Américas Isso Aí vai abrir o jogo Vai abrir o jogo Isso Pera aí Por favor, crie uma conta na Activision Compartir informações da minha conta BarrelNet Cria uma conta primeiro ou não? É, você tá pedindo, né? Não, tá pular por enquanto Você não tem a porra de um gédio de Flamengo já? Eu não sei não, chuta Vou continuar Ah, passa a mensagem pro Jack Bota o Jack pra te ensinar essa porra Ele é mais... Calma aí, vou iniciar Calma aí, calma aí Eu sei que você precisa da conta Activision E da conta no BattleNet Conta BattleNet eu tenho Vamos ver Não, não, não Ups Ah Calma aí, tá Recommendão A avó 觉 é Fica Calma aí, tô pra caer Calma aí, tô pra caer molandinha de novo Marcado Almandinha Nossa, foi muito tempo que eu não formato esse computador Pois é, isso aí já é um bom começo Eu nem sei onde tá meu CD do Windows 10 O Windows 10 não precisa CD, é só você baixar, botar no pendrive, ele monta o pendrive para o que é original Original É só baixar o Windows 10 e eu te mando o link depois Você baixa a ferramenta, monta o pendrive e instala Aí ele vai dizer assim, não tem o número de série, continua a instalação Não, mas não precisa O Windows 10 ele tá vinculado à placa mãe Se você vender esse computador, quem formatar vai botar esse Windows aí Vai ter ativado esse Windows A menos, você no seu próximo computador não compra o Windows 10 E aí você bote o CD-AL Ah, então isso aqui tá vinculado no Windows 10? A sua placa mãe A sua placa mãe Eu não consigo instalar outra versão de Windows? Mas eu não preciso de serial, né? Eu não preciso de serial, isso que é que eu sei, né? Você não precisa de serial, isso que eu tô falando Se você vender, ele vai junto A menos que você, na próxima máquina Com o serial, o estádio Ele fez uma barulheira danada Peraí Peraí Já criou a conta batonete Peraí, tá pedindo uma coisa do Windows aqui Peraí Então vai criando aí Calma aí Calma aí Não, calma aí o caralho agora Vamos jogar Pôa Permitir o acesso, porra Call of Duty Permitir o acesso Isso é antivírus, Firewall e antivírus Conde do Windows Pronto Pois é Jogue com uma conta Activision Inscrever-se, vamo lá, é Mayu É Mayu? É Mayu? É Mayu É Mayu Ainda abriu, né? É Mayu É Mayu É Mayu É Mayu O que que é? Vai ter, deve provavelmente ter um negócio de teste aí pra tu fazer Entendeu? Aham Teste aqui, irmão Vai, vai fazendo o que eu vou te falar aqui, você vai entender Inscrição para e-mail Inscrição para e-mail Inscrição para e-mail é o que? Mas você tá no headphone, né? Tô no headphone, por quê? Ah, a gente pode falar merda então, né? Pode Tá Porque se quem não tiver no headphone avise, porque depois não reclama Eu não tô robô, tô na caixa Você foda-se Ele também é maroto, hein? Vai fazer que eu não quero, não quero gravação de áudio que tu tá transmitindo a live com áudio aqui Ah, me processa, vovô Eu não, vou comer tão bom, viado A porra desse porra, eu vou te falar, hein? Com o nariz que a gente tem, cara, a gente não vai estar bem, cara, eu vou te falar de lá de começo, hein? Tá vovulgado Tô narigudo vai ser porra, né? Também é... Tô dos narigudo É para pertinho de você, né? Pertinho do teu pai Ah, morri! Chate isso essa porra, cara Ah, que... 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 Agora com o outro, tá por cair aqui Tá aí, irmão Tamo junto aí Vamo lá Tempo de uso, levo o tempo pra continuar aceitado Deixa eu me rolar quase Aceitar Vocês querem esperar ou o que a gente faz? Tem que ser bora Vamo esperar o... Ó, no ritmo que ele tá, a gente vai acabar e ele ainda não vai ter que fluir É, eu acho que sim É, eu acho que sim Que isso, cara? Ah, eu acho que dá pra... Eu acho que dá pra jogar e... Porra! Isso não é certo, porque se eu tô bem lembrado tem um tutorial pra tu fazer antes, entendeu? É isso que eu ia falar É, eu tô bem lembrado Estão instalando shaders pra otimizar o desempenho do jogo Tá melhor Tem que instalar shader Tem que passar por tutorial Ah, foi no caso, me ligou? Tem que vir a mulher falando pra ele mandar fazer coisa, entendeu? É... Não é fácil, filha Vamos Vamos Pacote 1, instalando shaders pra otimizar o jogo É, multiplayer, né? Tu não comprou o jogo, então só tem multiplayer ali Tem 10% já E o Jair não comprou o jogo? Ah, o Jair não é de vaca O Jair não é de vaca Aonde? Vaca aí, chute E o cara O Jair não tem, não tem o que? Claro, pula aí Não tem o que? Pode pular na represa aí descendo, a gente se encontra Tem... A represa tá caindo, é bom, cair junto É... Não quero na represa... É bom cair perto do ponto azul ali No HDMI não dá resolução, é, aumenta a frequência Tem que comprar um cabo display port pra pegar um monitor velho Cara, olha só, tu não precisa do DisplayPort não, o cabo HDMI dá, é só botar um cabo melhor. Comprei um cabo de 8K também, mas não chegou ainda, mas acho que não, eu já vi uns testes aí. O meu monitor é simplesinho da Ace, quer dizer, é um 144Hz, mas é genérico. É, encontra uma cedo, mas vai. Tá, eu comprei cabo, comprei um cabo 8K, comprei um DisplayPort pra pegar um bank que eu tenho de 120K. Ai mano, olha só, o que que eu falei deixa eu ver? Olha só, quer dizer que ele já morreu e não avisou a gente ainda. Ah, me derrubou aqui. Viu? Calatou. Tá na segunda, você podia até avisar, né? Eu já sabia, eu morri embaixo ou eu morri em cima? Então, eu morri pro mesmo cara que você. Não. O cara tava em casa na delegacia. Não, eu morri na rua da delegacia. Matou nós três. Sério? É. Tá, a corba do Rambo. Deixa eu, deixa eu gravar essas coisas tudo aqui. Onde é que tá os caras? Não sei, não tô vendo você no Gulag. Por que não aceleram? Eu, eu tô no Gulag, né? Toma. Vai aprender sua liberdade, soltinho. Ah... Não, eu não caí ali. Ah, marca aí que eu não lancar com a minha defesa. Aba, eu caí aqui no... Prova! Ah, que lagado, cheiro! É, Marcia... Ah, isso é verdade. Dois morreram? Pera aí, eu tô gravando os... Três morreram, isso quer dizer, né? O shooter tá no blog ainda. Eu tô acertando o monitor aqui, não tô entendendo. Vou falar nada, senão vai dizer que foi eu que falei que ele morreu. Mas não tô vendo, cara. Eu escuto o barulho e acho que é que tá essa caixa. Ah, vovô, ganhou! Vai chover, hein? Só que mais é que eu já tenho três e trezentos, mano. É... Mano, vai desistir. Ah, vovô, ganhou. Eu nem sei de vocês. Ah, eu vou rodar. Quase, Macedo. Aguenta um pouquinho mais aí. Marca aí já, Macedo. Ah, agora morreu. Mas... Caralho, velho. Vou te falar, hein? Ai, vovô. Ah, tu tá falando o quê? Já vamos comprando aí, porra. Cadê? Calma, gente. Segurando. Morri no contrato lá que o idiota pegou e eu fui lá segurar. Então... Já pegou o dinheiro? É... Cinco, seis centos. Tem um tempão registrando na Activision, é normal isso? Não sei não. Já compra o Macedo e o Macedo põe dinheiro também. Vendor aqui. Pode ter o que você precisa. É a mão quente. Ô, louco. Projeto de bala aqui, monstro. Ah, é a capacidade de comprar os dois nessa casinha aqui. Demora esse mesmo registro? Não sei dizer nada. Vamos parar de morrer, viu? Vamos parar de morrer. Vamos parar de morrer. Vamos parar de morrer. Não sei mais. Registrando o contact me. Pega a máscara ali, Avedo. Já pegou a máscara. SMZ. Ah, não. A máscara C4, desculpa. Vai sair. O Macedo descomprou então? Vamos trabalhar aí, porra. O Macedo faz dinheiro agora. Vai ter que rodar você. É. Vamos atacar. Já dá pra comprar agora. Já. Junta aí, já dá pra comprar. Bora. Vem aí. Já dá? Já. Vamos lá. Pô, tem placas aqui. Deixa essa placa pro Macedo. Pega ali pro Macedo. Dá uma pro Macedo, porra. F6, a placa, porra. Ali, ó. Pega o dinheiro ali. Bora, Alisson. Não deu não, porra. Falta 100 pila. Porra, Alisson. Tô tonto, velho. Puta que pariu. Vai, eu jogo rápido, vovô. Rápido é o cacete, velho. Tu tem a tia? Ah, deixa eu falar com a minha tia aqui. Tá ligado, né? Aqui. Acelera. Nossa, não tem nada, velho. Caralho. Estamos no sério. Vou vim aqui. Vamos lá. Vai, eu vou tentar ali. Aí, eu já fui, Macedo. Pra baixo ali? Já, já, já. Pra cima. Pra baixo, pra cima, pro lado, po. Opa, carrinho chegando. Carrinho, carrinho, carrinho. Deixa que o Macedo morra. Passaram dois, não viram. Agora viram. É capaz que voltem que eles me viram sozinho. Vim. Deve estar focando com o Alisson ali na frente. Enemies, vehicle! Deve salvar vovô e correr. Com certeza está focando com o Alisson ali na frente. Com certeza está focando com o Alisson ali na frente. Porque é atrás da pedra, Marcelo. Não, não precisa. Marcelo. Não dá tempo. Eu cheiro os cara mesmo pra ficar com medo. Ô Alisson, tu já sabe fazer conta, né? Filho da p***. É, não tio, não sei fazer conta não. Ó. Enemies, vehicle! Os caras iam vir pra alguém, tinha que ir na compra, hein? Não. Talvez. Eu vou ver se não morre mais, vovô. É, pois é. Matou os caras lá embaixo? Eu não. Posso cair lá embaixo? O cara acho que nem pararam ali. Vou correr. Vou cair aqui na represa então pra ver se tem alguma coisa. Se você já limpara a porra toda aí. Tem arma aqui, ó. Vem aqui. SMG. SMG. A gente se encontra no ponto azul? Uhum. Ali tinha cara, hein? Vamos lá vai. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três, três, um no topo do prédio, um no topo do prédio, ai fudeu hein, vem, vem pra caixa, caixa de armamento aqui ó, vamo lá, caralho longe pra caralho, provavelmente os caras vão vir aqui pra armamento, ó, se prepare que tem mais lugar já, mano, tem um caminhão lá embaixo ainda, tem, A gente corre pra baixo e pega o caminhão, precisava do bunt Compre um bunt esse, tem dinheiro? Não mesmo? Cheguei a olhar, pô Bora, bora Vamos Vamo UAB na frente Ah, tá um longe esses caras Só vem, filho Vamo chutar Deixar um, deixar um presentinho de mina ali pros caras Não, os caras nem vão ali Vamo chutar E agora? Fecha essa pornote contra o ctrl out, deu? Eu acho que sim. É isso mesmo, cara. Nossa, CD é bom. Fecha e abre de novo, gente. É, e dá uma olhada no e-mail. Dá uma olhada no e-mail pra ver se não chegou nada no e-mail. Geralmente tem que validar a conta no e-mail, por isso. Assim, não é que trata, entendeu? Ah, mas ninguém falou nada aqui, vamos ver. Eu falei, então não preste atenção. Eu também falei rápido, então desculpa. Galera, vou passar aqui na delegacia, tem dois meninos. Dois meninos. Vem, galera. Ó, tem moto inimigo aqui, hein. Vem pra safe. Cada um tá de um lado, pô. É, só vim aqui. Vocês tão longe 300 metros um do outro. Activision. Não, eles já passaram, pô. Não, eu estou recarregando. Tem uma máscara ali onde eu não tenho shooter. Show. Nossa, eu tenho conta na Blizzard desde 2013. Ah, para de cuidar aí. Isso quer dizer que você tá velho, é isso? Eu acho que é, né, cara? Será? Não, tu começa a fazer conta, isso não tem cena. Vai chegar nessa conclusão. Vixe Maria. Bora, seu suplex. Eu vou dar control de dentro. Estou tomando o seu... Eu acertei errado. O Bob Marley chegou ali. Oh, quem chegou aí? Oh, Jade. Oh, Jack. Oi. Ajuda o Jade aí na conta do Arctic. Os caras não tem paciência com a gente não, Jack. Tá doido, cara? Não, eu falei tudo mesmo. Suporte técnicas do Jack. Qual a sua dúvida? Asta, asta. Ele boa. Que caralho, Gu, tá soprando aí. Fala agora, eu vou ali. Eu vou ali para baixo com ele. Eu vou ali para baixo com ele. Eu vou voar aqui para o Esquadrão 2. E daí vem. Pô, compra avante, compra avante. Vamos ali. Desce aí, desce aí. Desce aí, desce aí. Onde, onde? Não sei. Eu matei um. Vai, vai correr vindo. Já matei um. Será que não foram os dois? Não, matei um. Ia matei o outro. Boa. Acho que nós morrermos os dois. Chegamos que eu quero comprar um banho. Ah, moço. Pegou o dinheiro provavelmente dos dois, então está contigo. Eu tenho três contas aqui. Eu também tenho três. Seis contas aqui. Eu vou comprar um... Revive. Cadê o negócio? Vambora, gente. Bora para os... Cadê o negócio de comprar? Ah. Está aqui do lado, pô. Já achei. Acerto? Estou aqui com vocês. Estou ouvindo o tiro da sua esquerda, hein? É, eu também. Caralho, Alisson. Puta que pariu. Para de ser fominha, velho. Puta. Tem fominha, pô? Foi um dinheiro? Não, tu entra na porra da casa que eu estou, velho. Pelo amor de Deus. Mas que que você quer lutear, vovô? Já deu de luxo, pô. Vai lutear na tua casa, filha da puta, pô. Nossa, seu velho viado. Estou pegando dinheiro. Caralho, foda-se. Eu também quero dinheiro, caralho. Ah, quer dinheiro? Vai rodar a bolsinha. Pois é, avô. Não tenho ponto, filha da puta. Porra. Vamo, vamo, vamo. Está jogando em grupo, filha da puta. O gás está vindo, seu velho viado. Eu não estou comprando as coisas. A gente já saiu do limite, ó. Tem a direita. Quem está te salvando é eu, que eu aconvante. A direita. A direita tem ninguém, pô. Está longe. Compraram alguém ali, hein? Eu vi aí, então. E foi à direita. Está aqui, ó. Ó, está vindo, está vindo. Presta atenção aí, ó. Estou movendo. Cadê que eu não estou vendo? Acabou o vant, salta o vant. Alguém tem aí? Não. Ah, ninguém comprou, né? Eu não tenho dinheiro, não tinha. Nossa. Vai ali. Vai. Vai lá. Tá aqui. Pode ir. Isso aí, ó. Fim, pro low. Tiro. Tiro. Beleza. Segue eu então Xanaína, você vem? A gente pode ir lá pro meio Mano, usado um Vant Ué, tu pediu o Vant, olha o Vant aí Tem mágica daqui Alguém tá precisando de mágica? Não, não tem Tem mágica daqui Alguém tá precisando de mágica? Não, não tem Atrás de você Um pouquinho atrás, mas atrás de você Tem cara atrás da gente Carro esquerda Carro esquerda Se vim do lado não a gente bala Correu A gente tá muito descampado aqui Hum Agora o cara tá dando rage Foi embora Desceu, pegou outro carro Desceu Desceu Pegou outro carro Enfim Enfim Tá Seguinte Vê que vamo Quero vim aqui Vandokia, pode ter o que você precisa Ah Vamo lá pegar um Vant lá Tá Helicóptero, eu tô cheio Adelson A gente podia se posicionar bem aqui Quem que tá atirando em quem? Quem que tá atirando em quem? Cara aqui Tira em mim Tá Então vai pro lado que eu vejo outro Não Estava desbloqueado Tem cara de golpe Alisson matou? Tem mais, tem mais O cara ali É os caras do Os caras que a gente tem que matar mesmo Soltaram o Vant? Soltaram Vou comprar o Vant Já viram né Tá entrando, tá entrando Vou soltar o Vant Atrás de mim, atrás de mim Boa não é Ficar escondido, não adianta galera Não, eu sei que não Cara, os caras estão aqui na frente Você falou atrás de mim Tô olhando pelo Vant Tô olhando pelo Vant Aqui em cima, aqui em cima Vem aqui, vem aqui Calma Cada um tem que olhar um lado aqui Caiu ali Caralho, caralho, caralho Todo mundo longe um do outro Vem, vem pra mim Vem pra mim Você vai ter que vir pra mim Não, vem do meu lado aqui Vem pra cá Os caras estão tudo na frente Vem Vamo comprar um shooter aqui na frente Ó Os caras jogaram o Vant Jogaram o Vant a toa Rodo Vamo É, tenta fazer Joga o dinheiro aqui Vamo atrás de você Vamo para o Vant um Vamo para o Vant Ai mano Nossa Enendeu Tiveu Um dos. Técimo segundo Vamo para o Vant Puta, que bosta Isso dava pra gente ir mais longe Bem mais longe Ah, chama aí, vovô, eu saí. Achei que eu era o líder aqui do coisa. Chama um quarto elemento aí. Ah, vamos ver se os gênios vão terminar. Ah, vai dando pra enquanto ele chegar. Não, mas o Jack se já estiver dentro. Não, o Jack nem tá online. Foi, mano. Essa foi... Essa foi pra esquentar, né? Ah, o cara soltou o Vant. Viu que os caras estão ali. Temos aqui em cima dos caras. Não dá de ficar esperando os caras virem. Eles vão soltar o Vant e vão pegar nós, mano. Esse é o mobile? Uhum. Sim. Ficou, Michael. Olha o maninho. Obrigado aí. É mais um. Um, oi, oi. Um, não. Um, não. Um, não. Um, um, um. Amigo Ficou um jeito pequenininho Garei sempre fazer dinheiro e já joga o vant e fica em cima dos caras Aaaaah Fechou uma cedo Já cai em cima do bagulho, já pega o dinheiro, já compra o vant e fica em cima dos caras Mano, eu fiz essa aí na primeira jogada ali, sabe que deu certo Matamos muita gente É que os caras não esperam que você vá atrás dele, sabe? Você joga o vant e sai metendo bala Alô, tô assustado E o cara tá indo junto E o cara tá indo junto A gente vai ficar tranquilo E o cara tá indo junto E o cara tá indo junto E o cara tá indo junto Você que mataram o cara aqui? Não. Caiu o maluco aqui, olha que ele... Vamos caçar eles também. O maluco caiu aqui, esqueceu de abrir para a casta. Devolvou. Nossa, o vovô estava do outro lado. O cara caiu aqui. O cara fica afundido aqui. Olha, tem cara ali na frente, olha isso. Ficou? Noquei os dois. 100 metros. Mano. Derrubei um, vem comigo. Como é você? Cadê os cara? Estão aqui, olha. Passou, por favor. Derrubei. Cadê, cadê? Batei. Olha. Tinha de saber, tem os caras aí, mano. E ninguém perto de nós. Vai soltar, Buncho. Não, Buncho não precisa soltar agora. Eu soltei agora um... Tem cara aqui, cara ali. Vendor aqui. Pode ter o que você precisa. E aí, vamos pra onde? Acabando de fazer o tempo aqui, peraí. Pulou o cara aí. Vê se não pulou o cara aí, Macedo. Pulou o cara aí aonde? Pulou pra cá. Solta o Buncho, chuta. Viu? Solteu. Vem comigo aqui, galera. Sobe aqui. E aí, meu Deus. Mano, ele tá no chão. Por aí. Tá nessa casinha aqui, acho, Macedo. Não. Tem mais? Não, era só um que tava aqui. O provante novo. Tem caixa de munição aqui, tá? Beleza. E aí, o que vamos fazer? Cara, de preferência, jogar com inteligência pra chegar ao final e ganhar o jogo. Pegar o Buncho e ir atrás desse cara. Ele ia jogar com inteligência. Tem uma época aqui, Macedo. Tem que precisar falar, cair alguém? Não, não. Tô bem aqui também. Cadê vocês? Tô aqui dentro do... Não. Você não tá aqui também? Não. Ó, tem cara aqui perto, hein. Um. Perto? Dois. Tá. Na frente, ele é onde eu matei o cara. Ó, tamo bem do nosso lado aqui. Tá aí, chuta na frente, cuidado. Cara, eu tô pra ele vermelho ali. Na esquerda. Vamo lá, galera. Vem. Pra onde? Vamo deixar vivo não. Filha da puta, vai fazer eu correr. Enemy UAV, atrás. Peguei isso, vovô. Ó, eles soltaram o Buncho, talvez seja eles. Eu vou subir no prédio, hein. Tá. Tem caixa aqui no prédio ainda, hein. Vovô, parece que eles estejam no prédio, hein. Só pra avisar. Esse daqui acho que não, mas... Atrás do prédio eles não estão. Tem caixa aqui no prédio. Não tem vant aí? Não. Tá com sete mil. Os caras soltaram o Buncho, hein. Tampulho, não tem as garotinhas. Não tem nada. Pode ter os municípios. Não tem nada. Todo mundo é muito velho. Vai fazer isso. Os caras soltaram o Buncho, hein. Com certeza. Tentando achar os malucos eu não achei aqui ainda mano É, na rua não está Eu circulo o prédio inteiro Achei que eles podiam estar ali pra trás que dá madeira Ó o cara Caiu um cara ali mano Ó lá Caiu ali embaixo ali Ele deve estar ali maceto O Shooter vai ali comprar um vant vem Vem Shooter Vou dar o dinheiro que eu compro ali Ih o vidro hein Já dá isso ai? Ah capaz é, quatro mil vant pô Ué? Tá com o dinheiro não viado? Mevo eu vou dar dois seiscentos Vai trabalhar vagabundo porra Ai meu deus do céu velho Pega aqui velho Ó tem aqui ó O cara comprou outro E tem um aqui Vem, vem que dá pra... Não vai lá não, vai lá não Tá ali ó Tá ali ó, o Shooter jogou a porta de inspecção Tá ali ó, o Shooter jogou a porta de inspecção Tá ali ó, o Shooter jogou a porta de inspecção E ele chamou o amigo Aqui dentro não tá Agora eu precisava do vant né O cara correu se bobear pra esse prédio aí Ele tá aqui ó, acho que ele correu Aí vovô Ele correu pra cá ó, viu? Onde os caras estão? No outro prédio ali Tá nesse prédio ali, aham Tá na ponta aquele prédio ali Macedo Vamo ali? Vamo Vem Vem, vem comigo Ó acho que tem um carro por baixo hein Indo pro Shooter O elevador vem mano, vem aqui ó Tô desesperado aqui Macedo, sobe, sobe Tô tentando achar o elevador lá Ó O Shooter tá subindo Calma Não tô vendo Não tô vendo Não pago o pago aqui hein Ó Ó Tá aqui, tá nessa direção aqui De 210 Tá nesse Parece que ele tá subindo na escada aqui Espera aí Espera gente Tem um subindo na escada parece Tá aqui ó Tá pra esperar, mas você não correu Não tem ali, chuta Tem ali dentro Batei Tem mais cara Mas você não falou vai atacar Eu fui porra Não, tinha embaixo também Podia tá embaixo também cara Tinha barulho Uhum Ai meu deus do céu Tava com medo Dá o dinheiro aí vai Dá o dinheiro aí vai Dá o dinheiro aí vai Tá Tá Vou lá na caixa nossa Foda Vai mais cedo Espera aí Olha só, cadê teu dinheiro, filho? O que? Cadê teu dinheiro, filho? Quer dinheiro? Quer, tu não quer comprar o God? Aqui ó, pô Não, joga aí Voltei, Vant Estão lá na nossa caixa, os caras lá Vamo lá? Vamo lá? Vamo pegar o carro, né? Pega o carro Não, que carro, pô? Pô, o carro você chama atenção, Chuter Dá duas quadras de nós Ai, velhinho Não, vai lá, vai a pé que eu vou chamar atenção dos caras Estou indo São dois caras, Marcelo Tá bom, vamo lá Tem um aqui, outro lá na... Está no terceiro andar Está em cima do segundo andar lá E de qual prédio? Nesse prédio da frente aqui ó É... Já vi, o cara me viu também Me errou de sniper Dois caras, só um Nossa, agora errou a sniper Tá sem placa Olha onde que está Aqui em cima, caralho Ainda Ainda Tem um aqui em cima sem placa Se não tiver caído Tá miado? Tá miado mesmo, pô Acabei com as placas mesmo O cara não sobe aqui nessa casa? Não tem escada? Por dentro, por dentro Não tem? Descendo, ele está descendo No, não, tá vindo? Boa... Oh cara, pessoal, vai Porra, e a caixa, caralho? É, preciso pegar a caixa também, eu não peguei minhas armas ainda. Olá! 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 Ó, Jack, esses caras estão jogando demais hoje. Quem? O Shooter Macedo? Sério? Tá monstro! Soltando o Vant e matando os caras. Não, o que a gente já deu de porra nesse cara aí, eu vou te falar, hein. Eu vou ver. Eu tô incomodando. Tem que falar com a utilização de áudio que eu falei pra vocês? Fazendo igual o John Vox. Não, ainda não. Depois tem que fazer aquilo lá. Depois ir lá Macedo. Vou ver. Cara, o prédio parece limpo, tá? Mas... Se fizer Vant eu solto aqui. Vamo Vant. Vai por esse lado aí, eu vou por o outro. Trabalhar com o dinheiro dos caras. É, tem muito ali no outro prédio ali. Mas ali não dá pra fazer nada. Não, não. Pelo menos eu daqui não consigo. Pelo menos eu daqui não consigo. Tô olhando com outra arma aqui. Mano, esse é um dos jogos mais bonitos que tá hoje. Tá bonito do que? De jogar bem e... Não, de jogar bem. Estamos jogando bem pra caramba. Tá vendo aí? Ah, caiu. Não, caindo, caindo, caindo. Onde você tá, chuta? Não, tá transmitindo. Ah, a conexão Beersers caiu, mano, pra mim. Ah, que coisa, mano. É, coisa séria. Tá tomando supressão aqui. Não acredita, mano. Supressão, caraca. Nem foi tiro. A gente tem que ir pra frente, chuta. Assiste nós aí, então. Vai lá. Coloca aí, coloca aí. Shooter, vamos pra frente. Já não tá ali? Não, você não tá transmitindo, chuta. Deve ter caído, né? Desce aí, vamos pra frente que tá chegando. Tá na bunda. Deixa eu abrir o jogo de novo. Tá na bunda. Ah, mano. Não acredito, velho. Primeira vez que dá pra mim, já que sim. Tá ouvindo o tiro, né? É, mas eu tenho que ir. Caralho. Caralho. Gente, ainda tem que ir mais, hein. Caralho. Isso aí mora, porra. Abre essa caixa aí em cima logo. Não, eu... Ó, tem compra aqui. Se quer pegar o dinheiro, ó. Pega todo o meu dinheiro, compra pra reviver. Não, o kit eu já tenho. Você tem o kit? Eu tenho o kit. Tem o kit. Tem vant. Tem dois lá na frente. Tem vant. Não. Pega. Pega aí. Pega vant que o vant é o salvador, mano. Você sabe que tá o cara com vant. Vambora, shoot. Vambora. Olha o gás. Por baixo da ponte aqui, ó. Uhum. Ah, mano. Não acredito, Jack. Tá vendo aí ou não? Tô, tô vendo. Não pode reclamar, caralho. Ah, mas tava boa o jocardino. Tava, né? Depois de tantos porros. Caminhão, hein. Caminhão. Ah, não. O bagaço tá parado aqui, ó. Caralho, sério mesmo? Não, não tá parado não. Porra, olha isso, cara. Ele não anda, velho. Tá parado. Tava parado. Ele andou. Olha o gás. Aqui a gente tá na 6. Ele guardando. Solta o vant, maceto. Ah, peço. É óbvio. Tomei a idão, tio. Tem placa aí? O cara tá em cima, tem? É, eu também tô metido. Tem uma placa. Ixi. Fechou. Olha, cês tão fraco. Tem dois caras na frente e eles tão em cima de vocês. Eles tão em cima, hein. Eles tão em cima. Oi, Murch. O que é isso? Cê vai subir, velho? Eu acho que é foda, hein, shooter. Que ousadia, hein? Fica parado, espera. O cara tá aqui, ó. Eu vi a arma dele, ó. Ele pulou, shooter. Não. Vai pela janela também, shooter. Posso subir, shooter. Sobe. 20 segundos pro gás começar a andar. É desse. Pode ir pra safe direto. Pode ir pra safe direto. Pode ir pra frente nem, caralho. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? No, nossa. Errei todos os tiros. Mas tá de... MP5 também. Troca pra outra. Recarrega, recarrega. Taíma não carregou. A merda, a merda. Eu derrubei todas as placas do cara. Tô sem, tô sem revi. Você tem um cara com o shooter. Você não tinha negócio pra revê? Esqueci. Não tinha um dado. Ali eu venho. Ali eu venho. Marca o cara pro Macedo shooter. Não dá. É o out. A gente deve marcar. Derrubei um. Aqui. Tá no shooter ali. Tá bem encostado na muretinha o Macedo. Tá do meu lado o Macedo. Tá encostado na muretinha. Olha o gás. Fudeu. Você tem máscara? Não tem? Tem. Ah, cara. Fala o Macedo. Já que falou ainda. Eu falei ainda. Ele tem que ter matado. Para o shooter ali pra frente. Eu não ouvi. Não então, mas... Eu não ouvi na verdade. Ah, tá. Pena, pena. Vamos lá. Tô aqui. Só me convidar. Tô aqui. Só chamar. E o... Gedi? O Gedi tá treinando. Tô treinando porra. Tá adicionando ele como amigo Jaspiado. Fica adicional. Esse Neo Gedi até configurar o... O áudio dele pra não ficar mais estourando na orelha de ninguém aí. Ficou bem de vocês. Não vou estourar mais o ouvido de ninguém. Todo mundo dentro? É, já tá... Peraí, aguentei, aguentei, aguentei. Agentei. 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 Oi. Tô aqui já. Ô Macedo. Tô descobrindo um esquema aqui pra fazer na Oden. Ah é? O que que você plantou? Pra não ter tanto recoil. O que que você faz? Você deixa ela single fire. Ah, eu só jogo com ela single fire. Que aí tipo, você só dá o... só o step, né? Aí você não corre isso e sai arregaçando de... Eu tô treinando com os bot do jogo. Eu coloco tipo 3 bot no nível mais top. E aí eu fico tretando com os cara, né? Nem sabia que tinha isso. Tem. Partida personalizada. É lá que eu testo os recoil das armas que eu mando pra vocês. Entendi. Vamo lá. Vamo. Ah, tá ouvindo barulho? Tá comendo, né, gordo? É um saco de ruffle. Oi? Nossa, eu pensei que você ia falar que era outro tipo de saco, né? É, que coisa de louca, hein? Fiquei assustado agora. Você imaginou o tamanho, né? Tô sabendo. É. Curte esses negócios diferentes aí, né, Sheeter? Depois que tu for batalhão já não pode falar nada, Jack. Fica quieto. Tem provas. Só comento, só comento isso. Tem provas, você não tem... Ó, só te digo uma coisa, hein, Shooter. A gente tem que dar uma auditada nesse tweet do Alisson. Que quando a gente entrou ele falou que matou 10. Curiosamente, as duas rodadas que ele jogou com gente. Não chegou assim, né? Não, matou um em cada um. Não, matou um em cada um. E aí a lição, os caras te aloprando aí, velho. Como que é auditar isso daí, velho? Toma certeza, você viu eu jogando pro Shooter com o Alisson, matando os caras de C4 e finalizando o jogo. Ah, é? Ai, dá pra lá, Jota aí. Ai, dá pra lá. Ai, dá pra lá. Ai, dá pra lá. Ai, dá pra lá de Jota aí. É, tudo porra. Não dá pra matar com ele. O Jack. É sem safe. Fulrush. É aquele ali né? é ruim que atirar com os corretos com o quê...? Certo, você agora. Marca aí. Não, o Jack acabou de chegar. Não, eu não marco antes de ser viado. Corre não. Só pra te ferrar. Jack vai sempre no Pomodoro, vai marcar Pomodoro, né? Sabia, filha da puta. Coloque um ponto de descanso para o seu time, soldado. Aventa o gás, vá para a zona de segurança. Não, mas não é que o Pomodoro não, pô. Não, foi eu que marquei o porto. Para de sacanear. Puxa, eu vou morrer de qualquer jeito, pô. No porto, no Pomodoro, lá. E é pra lá que eu vou. Poxa, eu estava fora da disborgen, nem me liguei. Vai cair lá? É, vai bater. Puxa. É lá que eu vou cair, hein. A seda foi direita e baixa, hein. Está mais perto do Jack, hein. É. Vocês querem ficar lá no contrato, é isso? Bom, é um cara só, hein, pessoal? Minha. Nossa, eu estou dando um tiro pra caramba. É ele que está tirando você. Já perdi todas as placas. Tem, tem, tem. São dois, são dois caras. Eliminar o alvo, então. Ah, ele já está de metralhadora, já, velho. Ele está em cima da gente de metralhadora, já, tá? Já me arranco com as placas, já. Quero aqui. Ele está em cima de nós, ele está em cima de nós. Quem é o laranja? Ó, Alisson. Ele já deitou. Tá, ele tem um aqui, tem um aqui em cima da gente. Ó o carro aí na rua. Fica super fácil. Ah, droga. Ele até morreu. Está no telhado. Ó, no telhado, no telhado, no telhado, no telhado, no telhado, Macedo. Vou tentar descer. Ó, estou tentando descer, Macedo. Ele está no telhado aqui, ó. Ele ainda está no telhado? Telhado, aqui dentro do press que eu estou. Ele vai tentar me matar. Ah, droga, estou chegando. Ele me matou. Aqui, ó. Vem, Alisson. Ó, o cara está... O jogo fica mais maneiro depois que a gente bota o Gulak. Relaxa. Maluco, eu me mato. Caralho, mano, se quer, pô? Ah, caí, mano. O cara matou na pistolinha, velho. Não acredito. Shooter, dá uma força aqui para a gente matar o cara. Não, amigo dele, eu matei. Só tem um ali. É, só que eu estou sem placa. Ah, estava sem ele também. Por isso que eu morri. Pega a placa aqui. Estou ouvindo barulho, estou ouvindo barulho. Ele está lá para trás, Jack. Agora foi para a direita. Está no meio ali, na esquerda. Tu ir. Foi na esquerda. Ele foi para a esquerda. É, tu fala de esquerda, mas de quem? É. Eu ouviu? Vocês mataram os caras daqui? Está faltando matar um. Ele estava... Esse um sumiu. Matei um. Tem mais um shooter. Corrido de novo. Estou indo, Macedo. Estou indo, Macedo. Tenta vir para fora, Macedo, aqui para mim. Ah, eu pego ele. Bato o cara aqui. Ah, ele está ali, mano. Ele não se ajuda o cara atrás. Estou. Bom, Macedo. Tranquilo. 1, 2. Cadê o cara? O shooter matou, eu acho. Você matou? Estou matou. Batei, mas não consegui salvar o Macedo, velho. Bem, jogou um trem aqui. Shooter, vamos comprar o Alisson ali. Vem aqui. Ah, a gente pode pensar a respeito. Essa vai adiado, vai der. Hein? Não me deixa com o pepino sozinho. Primeiro jogo, primeiro jogo, a partir dessa vez eu vou morrer, vai der. Não, oh, morto não fala, fica quieto. O morto não fala. Joga aí, vai. Eu acho que eu tenho que achar mais ou dá para comprar ele. Não, dá para comprar ele já. É, eu vou ficar sem dinheiro, né? Eu vou ficar com seis. Foda que pariu, né? Eu dou 10 pila esse corpinho, vovó. Você tem dois tiros no cara. Pô, se eu soubesse, eu tinha comprado o Macedo, velho. Puta que pariu. Esse cara é muito lagado. Cai lá naquela merda lá, que tem arma lá. Não é possível. Mentira. Gatou, Alisson? Estou aqui, ó, já. Estou aí já nas armas. É. O cara que tirou, ele já estava atrás da parede, já. Muito lagado. Mais um pouquinho já te compra, já. Ah, já achei milão aqui brincando. Quer dizer, é, está quase. 3 mil. Caralho. Ah, mas pelo menos você removiu todo mundo aqui. Ó, helicóptero. Helicóptero. Está na prisão. Passou direto, né? Passou, foi embora. Ele está indo lá para a Rios. Caralho, Alisson. Para de lotear onde eu estou loteando, filha da puta. Vocês três já tem dinheiro junto, hein? Aqui eu já loteei. Aqui eu já tenho dinheiro, né? Vocês três juntos já tem dinheiro, hein? Marca aí, ó. Não vou não. Vamos comprar uma longa que está vindo. Não tem prazer, não é isso? Vai, encontra todo mundo aqui na parada. Vamos embora. Olha. Hum. Eu estou com ele. Me deu um... Desce. Oh, estou horrível. Eu estou com ele, não é o que sentimos. Ele depositou nas pedras. Alisson? Chegando ai Não, precisa do Alisson não deixa Alisson só comprei a coisa dele Pera só pro K-Jack Pera só pro K-Jack Pera só pro K-Jack Pera aí Pera aí Pera aí Tá cagando dinheiro Sério mesmo? Vai compra logo Comprou? Não, o K-Jack tá mano Compramos já uma coisa Demorou muito Alisson Vamos lá pra frente Pera aí, aguenta aí Não dá, dá dinheiro aí Mano, corre que o gás tá vindo O Alisson tem dinheiro Corre que o gás tá vindo Comprar a placa lá Mil reais compra a placa né Filha da puta sabe somar Não, joga o dinheiro aqui Vai logo Fiat Tá enviado Será que tem um carro na frente? Onde tá Alisson? Caralho Quer lutear lá embaixo? Daí não vai pra frente com uma seda Pega a placa É então, tô ligado Ó a placa, a placa Alisson Caralho Alisson Comprou Pode ser cabeçudo A porra velho Caralho Eu sou uma vó teimosa Eu sou o Net Ó o Macedo tem bala ali ó Onde? Ali onde eu marquei no azul Ó Alisson vem Olha a onda, olha a onda, que que deu boa Tá vindo o cara aqui, tá vindo o gás pô Que é que eu fico esperando Tá bom, tá bom Vou morrer Tá, tô saqueado aqui, tá? Galera, por que que a gente não foi ali na delegue pra encher as parada hein? Tava, porque a gente não viu aí Ah então tá, só pra saber Ó eu acho que eu vi um cara ali no teto hein Aonde? Ali? Nesse teto que eu marquei Fique esperto Bem provável, eu não to vendo o teto não, mas bem provável Aí ó pô, vamo lá Puta, é bem claro que ta tendo bala Ó lá na azul tem gente Nossa, o gás, o gás Ó o gás aí na bunda Só pra ficar na bunda Não, eu falei pra as meia hora pô Caralho, a gente ta na esquina nasceu Estamos safe Ó, vou falar uma coisa pra vocês Na caixa de armamento tem gente Sério? Sério Então vamo lá matar eles Enemio UAV atrás Tem que ter essa ideia? Se tem com o Vaunt ali agora não vai adiantar muita coisa não, bora Perder a caixa Ó achei caixas de munição aqui quem precisar Segura aí, vai usar Vamo lá shooter, cê tá indo lá, só você Aqui ó Vem Alisson Vem Alisson, o que ta fazendo aí? Ó Fala que não ia e depois fala que vão Quantos caras são? Tá vindo aí Eu não to vendo aqui Tá na caixa de armamento, tá na caixa de armamento ó Vai que ele correu Botei pra correr Tem mais Tá na caixa de armamento Tá na caixa de armamento É o Alisson Onde foi o cara? Correu, tá aqui embaixo Merda, merda Merda, merda Tá ali ó, tá ali Eu sei que ele tá ali Eu tô tomando tiro lá de cima Obrigado Ele tá em cima Ele tá em cima Na arquitetura aí desse Não, não na arquitetura É lá Tem sniper lá em cima Tem sniper lá em cima Tem sniper lá em cima Os caras rodearam vocês Os caras rodearam vocês Quem tá com dinheiro aí? Ah Alisson O Jack, compra lá o cara Compra lá o Macedo Calma Tem cara ali na frente Ah, tem mais ali Sobe aí aqui shooter Eu tô no cover shooter O cara do helicóptero vai tentar matar Ah é Vai comprar porra do Macedo Calma O cara, tem um cara ali na frente Lá no prédio Lá no topo Lá no prédio Lá no prédio Ali ó Oh, de novo Claro, de novo Tem que sair em cima do prédio shooter Eu vou fazer o que? Ó o caça, o caça, o caça Fudeu Agora fudeu Ah, fudeu Olha pra mim então Que eu tô levando tiro aqui Aqui Só corre shooter, só corre Só corre Não, não shooter Aí não Fica tranquilo aí Caralho Tá bom Calma Jack Eu tenho que correr junto com o Alisson ali Tomando tiro aqui, viado Pô É os cara lá, pô É os cara lá em cima do prédio Não brinca, sério mesmo Olha Tô dando cover, pô Que bala em Alisson Que apoio vovô Ah mano, a arma tá luta Vai pra direita Vai pra direita Vai pra direita, filha da pô Passa no banco aí, ó Ah, não vai dar passar no banco Não vai dar tempo 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 Alô, pô Ih, não dá Não dá Não dá no shooter Dá pra passar só se for Pelo lugar rápido aí Passou atrás do caixa eletrônico Vai embora Faz dinheiro ali na frente Placa Tem placa aqui Tem placa Tem placa Ô carai, peraí O que vai ver aqui? Algasso Tem que comprar nós dois já Um pouquinho Não, peraí Algasso Algasso Peraí, eu já vi Calma Tô do lado da coisa Só me esconder aqui vovô Não vai que nem logo Vem que eu compro Compre um dos dois Vamos comprar os dois já Compre o Jeff primeiro E compra a placa Deixa a placa no chão se puder Não tem Nossa, tô caindo do outro lado Veio Do mapa Foi Libera aí de novo Já vi aqui Depos Tem placa Ué, não tem placa não Eu tô caindo Jack Maceto, vai pra lá C4 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 Azul não, Maceto Lá na casa perto dele Não, não, Maceto Pra frente Pra frente Ali ó, Maceto Onde eu marquei ali ó Ali ó, Maceto Onde eu marquei ali ó Vamos cair em cima do prédio, Maceto Tá bom Onde é? O... Vamos ver Pega o alvo, pega o alvo Tem cara, tem cara Tem cara Pegou o alvo de caçada Vocês vão ver os cara Meu Deus do céu Pegou as placas, Alisson? Tá completo aí? Os alvos de caçada chutando Valeu O que? Conseguiu cair aí, Maceto Conseguiu Tô meio tiro pra caramba Ó Cadê tu, Alisson? Aqui, pô Tô indo pra você, Macedinho Nossa, nas costas Cai, me derrubaram já O Maceto já morreu, né O Maceto já morreu, né O Maceto já morreu, né O Maceto morreu Pegaram ele Cadê o Maco? Eu comprei Shooter, acelera Ah, morri, velho É o BG, né Não acredito Desculpa, eu tô falando Marca pro outro cara ali Não é hora falando, acelera, pô Aham Tá bom Calma Tem o Jack agora O Jack não vai vir não Não Não, não dá tempo, né De... Nem que eu quisesse Eu conseguia ir aí Um não tá escutando o que o outro tá falando É isso Eu escutei Alisson falar acelera Mas ninguém ouviu falar Que vai marcar o ponto da compra Não vai pra direita Se checkar na esquerda Eles vão ter na frente Não vai pra direita Se checkar na esquerda Eles vão ter na frente É, mas é mais fácil Tem gente aqui no... Na... Na torre do... Vai pra esquerda um pouquinho Pera, deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Hummm Já, já, espera aí que eu compro, ó Nossa Ai 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 Eu dei Não Randy E aí Nem vai que é Sniper mano Uuuu Guys Treze segundos O que é isso? Quando eu vou chegar naquela ponta? Shooter Tô? Tô com medo não, desculpa aí, desculpa Quem eu compro? Já me... já fala, por favor Marcelo ou Alistin? Não dá de comprar ainda, Jack Tô faltando 300 Pega a placa Calma, eu vou pegar Que pariu, hein? Que 300 Usa a placa, usa a placa Valeu Olha lá na frente Será que na casinha da direita não tem, Jack? Olha lá vai ficar no gás É? Tô na borda do gás Esquece, Jack Esquece Nossa, três malucos ali É, esquece, mano Vai dar uma Tô com Puta, que pariu, velho Não, o cara... Tem dois, tem dois Espera Espera, ele não me viu Ele não me viu Calma Tem que estar em cima da torre ali Tem? Aham Tô atindo assim É Só que ele tá atirando pro outro lado É Ele tá atirando pela floresta Que que foi isso? Isso foi um tiro Quem foi que falou que não morre com um tiro só e três placas? Tá na cabeça Não, mas é isso aí Não tinha ninguém pra me reviver Por isso Não, tô dizendo o seguinte Quem foi? Tira na cabeça Eu tiro na cabeça De HDR Ou AX50 Derrubo o cara Como eu tô sozinho Eu vou morrer Vai acabar o jogo pra mim Entendeu? Eu nunca consegui derrubar ninguém com um tiro só Tô, tô no squad aqui Jack Ele falou alguma coisa e saiu É Não pra botar a velhinha Aí, Jedi Já vi que é essa porra desse operador aqui Não deu sorte não Vou botar o pernetinho Aliás, vou botar o Simplérrio Vamos, moçadão, melhorar aí Opa Fechou Jack agora marca Acho justo Opa Só tomamos bala torta, né? Meu Deus do Céu Opo Até o pôdo Flog Olh-lá 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 Ah mentira velho Foi? Eu fui cair no helicóptero e eu calculei errado a pessoa para pensar o paraquedas. Mata os caras aí, velho! Mataram aqui, ó. Tchau. Ô, ô, Chuse, eu caio embaixo de você aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O maluco checou falar nossa ali, Jack. Sigo, tchau. O que você tem que falar disso? O que você tem que falar disso aqui? Vai ser um dos lados? Marquei. Qual é? Qual é o dos dois? Qual é? O nosso primeiro estava primeiro. O aeroporto foi depois. Qual os dois? É melhor, é melhor. Aventa o gás! Aventa a zona! Ah, deve ter sido o Ayrson. Não, fui eu! Isso! Da bordinha! Mais um! Da bordinha! É, galera. Tá caindo bastante aqui no aeroporto. Eita, Deus. Vai encher, vai encher. Tem um que tá indo. Ó, tem três indo pra lá, hein. Quatro. Não, é. Então quatro, cinco. Tem um aqui embaixo, hein. Tô rotacionando, puxa. Quer rotacionar, shooter? Vamos! Vou cair aqui embaixo. Tá, vou cair com você. Ó, tô fazendo um cover com o shooter aqui, tá? Tá bem. Será que vocês não cairam aqui, pô? Tá, você não caiu esse viado. Com massa, educar com você aí. Caiu nada. É que a gente queria deixar mais loot pra você, Alisson. É. Nossa, dois vão tudo pro... Caralho, esse viado. Sem problema, mata aqui. Eu gosto. Eu gosto de quando eu tô vindo com a matador, velho. Vai contratar aí, ô, meu shooter. É, ali na torre do... Vamos pra lá, já. Esses caras que se armeavam e peguem nós. Então vocês tomaram os armas, eu matei dois aqui, os cusão. Viu? 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 Viu essa porra das casas que você já põe, ô. Ué, a casa que você vê aberta é a casa que a gente já passou. Tem uma... Alguém precisando de alguma coisa? Não. Olha só. Cala. Cala. Comportou o que, hein? Comportou o que, hein? Comportou o que, hein? Ali, ó. Onde eu marquei. Vamos lá fazer aqui nós dois, shooter. Hum, tô avançando. Atrás de tua direita. Eu derrubei todos os produtos de um. Ó, eu e o shooter estamos fazendo um contrato aqui, tá? Tá. Ó, o cara dispara aqui, olha. Eu deixei a porta aqui, tá, shooter? Pra nós saber. Tá. Ah, naquelas casinhas, naquelas casinhas é boa. O cara é melhor de mim, mano. Macedo. Onde eu marquei? Olha a resposta, cara. O que é isso? Tá igual bem. Vou lutear aqui. Eu não tô vendo o cara. Cai atrás, tiraram atrás de mim. Ai, mano, que merda, velho. Nossa, meu cacete. Ué, você não é o matador, uai? Fui. Fica quieto, Jack. Fica bravo. Tá bom, o shooter. Tapei aí, Macedo. Bora. Charge nas costas ali, mano. Não sei se tá na pirâmide onde tá o shooter ali. Pirâmide? Eu acho que sim. Pirâmide aqui não. Essa mesma bosta. E aí, shooter, nós estamos lá na torre de controle. Tá pra baixo aqui, mano. Tem um cara aqui, ó. No helicóptero. E tem aqui no aeroporto, tem uma renta. É aí mesmo. Deixa eu ver se tem uma placa, mano. Tem uma bala lá no aeroporto. Tem uma placa, pô. Vem aqui onde tá o shooter, que aqui eu tenho placa sobrando, ó. Eu não tenho. Eu só tenho as três que eu tenho. Vem aqui que a gente tem placa sobrando pra dar pra vocês. O problema é chegar aí, Jack. O problema é... Ó. Que travado. É só vim pela negativa daqui, ó. Vem bebeirando algum mundo aqui. Onde, Macedo? Eu derrubei ali. Onde? Ali, ó. Ele entrou na tenda. Colocar lá em cima, ó. Calma, daqui eles não vão ver nós. Gente, vem aqui, ó. Vem aqui pra onde eu marquei no azul, ó. Aí vocês conseguem vim pra nós. Calma, é que tá difícil chegar aí, Jack. Eu tô vendo. Acertei o cara lá, mano. Duas vezes. É. Derrubei? Caralho, velho. Derrubei, Macedo. Tem os muros. Eles não querem ver pra gente. Tá bom. Neck, já tem cara... Bom, pode ser mesmo. Tem um muro. Macedo, caralhão. Vem o cara ali, Macedo. Vem o cara ali, né, Macedo. Vamos nesse bota ali, ó. Vem. Quer descer ali? Ah, a gente vai avançando pro rosto. Caiu o cara? Caiu o cara ali, ó. Caiu o cara ali, espera aí. Caiu o cara ali, shelter. Caiu o cara ali. Ah, passou ali, ó. Tem três. Três ali, ó. Atrás da tenda. Ali, ó. Uhum. Fechei a cara dele dentro também. Acabei o colete dele. Só pra avisar, Alisson, você tá sem nenhum colete, tá? Você toma uma bala aí, você... Mas você tá do meu lado, Jack. Esses caras tão lá do outro lado da rua, pô. Vem, se vocês ouvissem a minha palma... Derrubei, Macedo. Ah, nas costas. Falei. Eu avisei, eu avisei, né? Vambora. É mal. Sai, Macedo. Tem dois, Alex. Tem dois. Vem, shooter, comigo. Vem, shooter. Já era. Eles vão ter que ir pro lag. Derrubei o maluco lá, Macedo. Eu boto ele. Jodei todo. Falou, G10. Marca aí, marca aí. Ali embaixo da ponte. Ai. O J2 troca um pouco de dinheiro pra mim, rápido. Só um pouco. Só mil. Tá bom. Voltei. Tá com nós, eu vou comprar o xiu, eu vou comprar o Macedo. Mas toma, toma, toma. Shooter, tem cara pra nossa direita, tá? Só fica esperto. Vem Macedo, compra se você quiser comprar aí, Shooter. Se quiser comprar o avante. Não, comprei que tinha animação, porra. Tá bom, vamos ali pra frente, pro azul. Vamos ver o azul pro... Aqui, peraí, peraí, gente. Você está indo ali no azul, eu vou cair lá. Pra comprar placa? Vou comprar placa e deixar aqui, cadê eles? Cai aqui, Macedo. Opa. Tá voltando. Cai aqui com nós, que aqui tem placa pra você no chão. Bora lá, gente. Tem placa também. Bora. Thank you. Vamos lá pro azul agora e vambora. Cadê o... Ah, o flash foi estuando lá. Ah, tá. E lá na frente estão fazendo o contrato lá. Onde, tá vendo, que tem o flash amarelo? Tão fazendo o contrato lá. Na esquerda, lá embaixo, né? É. Tá vendo? Mas vai fechar... Pra mim, vai fechar aqui pertenção. Ó, carro na gigante esquerda. Carro na esquerda. É, ó. Comunidade, hein? Quebrei a placa. Mano, a aldeia é muito monstro, velho. Bicho, os caras cor... O cara correu. Tão lá embaixo, ó. É. Ele foi embora que nem... Tá aqui. Correu o cacete, cara. Tá aqui. Pro Alisson. Corre. Correu pra você. Só pra variar. Plantaram os caras pra cá, pô. É um squad. Ó, como o shooter, como o Alisson já limpou ali, eu acho melhor nós ir lá naquele bunkerzinho maroto da frente. Eu também acho. Vamos lá. Pode vazar, pode ir. Vai ficar pô. Vai. Vai lá, Jack. Os caras passaram direto e tão aí ainda, Alisson. Tão aqui, pô. Tá aqui o squad inteiro. Então vamos ajudar ele. Marca onde os caras tão, pelo menos pra nós. Ah, eu tô ganhando os caras, certo. Tão aqui dentro da casa, aqui. Gacha. Só tem uma pistola, cara. Ai, as costas. Tomando as costas. Ah, ele de cima, Alisson. Derruba o cara aí pra nós. Vamos ver. Matei. Alguém me sobe aqui, por favor. Ah, cuidado. É. Cuidado, shooter. Tô tentando abrir os caras tão agora. Não tem mais, era só um. Não, era um squad? Não, acho que era só um. Não, era um... Tô tentando abrir os caras tão agora. Ah, caiu o caixa aqui perto, hein. É a nossa. Ah, o cara tava de nuvem negra, mano. Nuvem negra é boa. Tô tentando abrir os caras tão agora. Vamos lá na caixa? Vai lá. Tô ouvindo o tiro, hein. Você tá ouvindo? Tem que tá rolando pra cacete aí. Quantas caixas já tem? Uma. Só a nossa. Só a nossa. Não, tá machado. Não, não. Só a onça. Sério, vai todo mundo junto. Puta que pariu. Onde o tem? Já é. I'm going there. Fala se vocês querem aí. Só pra eu saber. Vocês querem pegar o contrato? Tem contato aqui na frente. Você manda aí. Não, eu tô perguntando pra vocês, vai. Não, eu tô tranquilo. Tô aqui ao lado do Macedo. Por Alisson, lá e pro Jack. É. Bem, o ult não vai ter mais. Oh, o ult não vai ter mais. Tô com o gas que vai entrar. A UAB amizade aqui. Oh, o ult não vai ter mais. Precisa visitar os caras aí, ó. Tô, né? Tá ali, ó, galera. Tá sozinho, gente. Vamos ali? Vamos, vai. Não, é sozinho, não. Tem mais uma galerinha ali junto. Acabei de avistar. Merda, merda. Pra mim, pra mim. Calma que eu tô tomando bala na frente também. Calma que eu tô tomando bala, gente. Calma que eu tô tomando bala. Ele tá, ele tá dentro do avião. Porra. Tá dentro do avião. Calma que eu tô tomando bala ali. Calma que eu tô tomando bala ali. Calma que eu tô tomando bala ali. Ai, cai, Marcelo. Nossa, eu também vou caí. Tá miado o cara, mano. Não, de outro lugar. É, o cara tá aqui dentro, ó. Vocês tão... Ó aí, ó. Arrenca de maluco. É, eu que segui o salvar aquele outro cara ali, Macedo. Ele salvou. Macedo, tem um monte ali onde eu marquei. Eu derrubei todas as placas de dois. Derrubou, ó. Ó, tá deixando o meu, me escordei. É, me derrubou. Ó, aí, cara. Tem quatro, tem quatro. Tem quatro, tem quatro. Na esquerda, Jack. Ali na esquerda. Nem vem que são quatro. Nossa, tem uma rica de squad aqui. Meu Deus do céu, velho. Eu falei. Ah, puta que pariu, velho. Tem quatro, cinco squad aí, mano. É. Segundo o Alisson, era um só. É, né? Aí, ó. Segunda vez que ele leva só um tiro, velho. Só caiu errada, meu Deus do céu, velho. Fica errado, Jack. Eu soltei o vante-seizinho. Agora, se os caras não correm do treto, dá treto, os caras não correm. Os caras vão em cima. Tem mais equipe junto. Tchau, trouxa. É, longe dessa porra aí, velho. Provavelmente vai ter gente aí, embora. Ali já, depois já. Vou tentar caia nesse crédito. Ó, isso que eu ia falar. O supermercado, geralmente, já não tem ninguém, velho. Ah, ah, ah. É, quase sério. É verdade. É, não é assim. Não tem, não. Já passaram aqui. Já passaram em qualquer lugar. Vai descer para os caras, né? Caralho. Vai pela porra, pula o prédio, caralho. Fazer isso. O cara aqui do lado já. É, compraram alguém do seu lado. Vai para o mercado. É, o outro é empurrado. É, o outro é empurrado. Acho que em cima, hein. Nossa, está ruim de ouvir. Tem a placa aqui. Apareceu um. Se você ouvir corretamente por esses lados aqui, tá? Obrigado. Pronto. Acho que é o barulho da folhagem da árvore caindo. Bem amigos, com o que temos, não sei o que dá pra fazer. Essa casa aqui é de mudar só. Foda é que tem gente lá. Venda aqui se você quiser comprar. Foda é que tem gente lá. O que é isso? Foda é que tem gente lá. Aqui também tem. Marcou um nesse prédio aqui. Aonde? Atrás de mim? Por isso que eu falei... É... Atrás. Qual que é a outra compra? Não tem. É... Ou aquela que tem gente. Ah, não. A da frente ali, ó. São as três compras. A mais perto é a tua direita. Ah, vamos tentar lá. Vamos ver o que dá. Tenta cair pra mim. Porra, vou botar uma flagra em cima de uma sepultura é sacanagem, mas vamos lá. O cara tá querendo dizer tudo isso. Qual a mensagem? Tem que ter pra... É... No meio aí. Olha dinheiro ali. Não passou dinheiro ali não? Calma. Calma. Agora é hora de ir. Agora é hora de comprar rapidão e vazar. Eita, olha. Eita, olha. Vai atrapalhar. Eu acho que eu vou... Não, não, não. Cai aqui. Cai naquela casa lá que eu fiquei. Onde que é? Onde que é? Onde que é? Lá no meio do cemitério? Muito aberto ali. Ah, deixa. É aqui, ó. Aqui, ó. Nessa casa ali, ó. Não, não. Aqui, Macedo. Cai naquela casa ali. Vai lá. Cai lá. Cai lá. Cai lá. Tem um M4 no segundo andar. Tem. Tem uma motinha que acabou. Aqui, ó. Ai, que cerveja. Os caras já me acharam. Um, dois. Derrubei um. Puta! E tirei as placas do outro. Mas me mataram. Puta que pariu. Vai lá, Jack. A encerrou já, pô. Onde? 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 Não, não. Não, mas eu acho que levei os dois. Decarreco. Obrigado. E aí Que burro Ah Ah Eu vi no fone esse bagulho Ah Que foda essa Essa foi muito burro Ah Ah Quem que puxa É o Que no céu Vou jogar mais uma Obrigado Ai caraca como eu fui jumento Eu pensei Eu não vi que tinha Felta janela ali E o pior é que a hora que eu caí ali que você me comprou Jack Passou o motinho com dois caras Daí não tinha o que fazer Você tava de M4 ali? Não, eu peguei uma Eu ainda derrubei um Tirei todos os coletes do outro Mas o cara me matou Tá bom Eu tinha acapado de pegar o fone Aí você viu essa parada de Ah não, só tem um cara Não tá mais dando certo Os caras estão usando tudo espectro agora É, fala com o Alisson Só tem um cara Tinha uns 18 ali É, tinha três squad lá Mano Se eles pegaram e ficaram dentro de uma casa Dá um tiro no cara Daí todo mundo se esconde nas casas Não vai virar, os caras vão vir e matam do mesmo jeito É isso que vai acontecer Na hora que for dar o tiro tem que todo mundo pegar e tirar no mesmo cara Mas não marca onde tá o carro Mas não marca onde tá o carro Ah não marca, como que não marca? Os caras estavam tudo na nossa frente daqui Eu e o Macedo tiramos no cara O Macedo derrubou um cara ali O outro tava ameado Fui lá pegar e sair atrás do outro pra matar o outro uma vez Fui lá pegar e sair atrás do outro Vai virar um cara Porra, nem pra deixar a planilha da mala Ok, isso é o que a gente vai fazer É, vamos fazer ele já Ok Ó É fechado do mesmo jeito da outra A diferença é só o sentido Como que eu ouvi É fechado do é verdade É fechado do rosa Não, não, não Olha aqui Ah, eu não pensei que eu tinha marcado Hum? Pensei que eu tinha marcado Qual que é? Essa daí no meio do nada? Pois é, marcou no meio do nada Quem que marca essa no pé? Não marquei Não, o azul é quem? O laranja é quem? Nossa, caiu nesse contrato aqui Mamãe Eu vi Mas você deu um bato Eu acho que não 300 caras aí Eu quero que vocês marcaram Não, eu vi Não, não, não Não, não Não, não Caralho Caralho, já teve um cara que pode subir Caralho, o maluco ganhou ainda Caralho 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 Tem. E eu pulei no telhão. Ó, tem alguém empata aqui. Outros passos, outros passos, pô. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Pronto. Mas cadê? Tá comigo aqui. Derrubei dois, derrubei dois. Eu tirei todos os coletes. Derrubei dois, derrubei dois. Ótimo. Baixa pro firmado, já é. Eu tirei todos os coletes dos caras. Parece que caiu um cara aqui. Ok. Não. Você precisa de placa. Preciso, não deu nada. Acabei de cair. Pega aqui. Cadê você? Variama aqui. Sim, eu preciso. Nossa. Valei, pô. Chegou mais um. Tchau. Cadê o Market? Cadê o Market? Tem um melhorzinho não? Quê? Tem um melhorzinho não, que aqui é no meio da treta. É, beleza. Esse daqui é melhor. O dali é melhor. Acho que é do estádio melhor, mano. Estádio? É, estádio tem menos, sei lá. Geralmente tem menos gente. Tem mais tarde. Tem mais tarde. Tem mais tarde. Você caiu também, Alex? Caiu, mano. Morreu pro cara. Tem mais tarde. 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 O Macedo morreu. Foi em cima do cara. Ó, aqui tem placa. Tem mais tarde. Não tem mais tarde. Por favor, que não tem ninguém. Tá dando laca aqui. Medic! É, tá aparecendo tem aqui não. Aí já passaram aqui já. E aí a besteira caiu, com certeza. E eu aconselho... Ô viado, vem. Shooter, eu vou achar dinheiro pra te comprar já, tá? Ah, relaxa. Ficar nesse prédio aqui? Ficar nesse prédio aqui. Pode ser. Estou indo pra vocês. No bombeiro ali tinha uma placa. Peguei dinheiro aqui, achei a 1.200. Vou passar aí pelo bombeiro ali antes. Ó, a bala aqui. No azul tem bala. Tá. Vem, parece que tem gente ali, ó. Cuidado, tá? É, então. Vem, maceijinho, vem, maceijinho. Acertei que passou bala de chininho por mim aqui. Pegou a placa aí, Macedo? Peguei. Vambora, maceijinho. Vamo. Vem, eu tô exposto aqui no copo aberto. Vamo lá pro Alisson lá. Vamo. Vamo. Tá de lag ali, ó. Move. Vamo. Vem, uav, vamo. Mano, o Odenlicia já derrubou, já derrubou três negros já, maceijinho de Odenlicia. É, esses três p*********. Ó, cara lá na frente. Viu ali, Macedo? Não. Aqui na frente. Alisson, tem um cara indo pra você aí. Põe a munição, Macedo. Cadê ele, Jack? Marca aí. Qualquer cor que você tá azul. Ele caiu pra frente. Agora sim, Odenlicia mirinha. Quase antes de salvar o chute, Jack. É, agora... Já dá, se a gente juntar dinheiro, já dá. Já dá. Dá pra comprar lá no estádio. Ó, Macedo. Placa. Valeu aqui. Beleza. Placa. Aqui na frente, Jack. Dá de comprar o chute, ó. Eu acho melhor comprar no estádio, velho. Sinceramente. Mano, tem que estar. Tem uma motinha aqui do lado, velho. Ó, outra placa, Macedo. Vou pegar, valeu. Ó, tem um cara aqui embaixo, ó. Era esse daí, não. Matei. Era esse daí, então, Macedo, que caiu. Era esse daí. Que que ele tem ali? Deixa eu ver. Não sei. Ó, tem dinheiro ali e uma máscara. Vou ele lá, Macedo. Vai lá, vai lá. Eu tô de cobertura aqui. Ele ouviu a caixa. Foi por isso que ele veio. Ó, Macedo. Tem uma... Uma falca aqui, se você quiser. Tem um inimigo com duas horas, tá? Tá, tá de boa. Ó, tá a placa aqui, Macedo. Pega aqui. Quantas você tem ainda? Tô com cinco. Tô com quatro. Ah, quatro vezes. Ô, Alisson. Quer vir aqui com nós, não? Vendor aqui. Pode ter o que você precisa. Confia, vovô. Ah, eu ia comprar algo. Vamo lá pro Alisson lá, Macedo. Bora. Bora. Vamo. Vamo pro Alisson. Vamo pro Alisson. Vamo pro Alisson. Ó, sugiro que fiquemos nesse prédio aqui. Vamo pro Alisson. Ou então... É. Vamo pro Alisson. Vamo pro Alisson. É. Shooter, tem tudo caixa aqui onde tô eu e o Jack, hein? Vamo pro Alisson. Quer dizer, não tem mais que o Alisson entrou no prédio. Já era. Vem gente, tem gente aqui. Ó, tem uma... Fmg. Será? pra onde o Shooter. Va Miles e Chimurra? Vamo cumprir de volta no prédio. Ah não. Irredo, nak. Na, vai assim. Perde, 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 perde. Athol, taromanti gente. Vem. Vamo lá, pega o dinheiro. Pega o dinheiro e vem. Estou indo aqui. Vai com nós, Shooter. Tenta cair em cima desse prédio azul Ó a caixa de armamento na rua ali, ó Cara, ele é rápido? Joga o dinheiro rápido Joga no chão Vai Pega Cair em cima do prédio, shooter Por favor Vamos Vamos na caixa de armamento? Eu acho melhor deixar o shooter olhar primeiro pra ver se não tem gente Pra nós não tomar bolada nas costas Chegando nela Não, cai no azul, shooter Tem duas caixas aqui, Jack Não, eles estão falando Vai lá, corre lá, pega lá, vai Eu tô olhando aqui à direita Eu tô olhando aqui do outro lado Pega lá um, o outro vai lá Pega o kit Tá, bota do lado Eu tô tentando pular pra nós Depois nós vamos ver Pegar o kit Pega o meu, hein Vem que eu tô olhando a rua Vem shooter, caia aqui na rua com a gente Ai, droga Peguei o kit errado Mas tudo bem Pega e corre, pega e corre É, vamos sair daqui Vamos para esse prédio aqui, ó Que é alto Bora Shooter, eu tenho o plato aqui Eu já te dou, tá? Desperde, sobe? Sobe, tem uma entrada Acho que é de onde tá Tem elevador aqui Shooter, explica aqui, ó Vem cá, shooter Shooter, placa aqui, ó No chão Sobe aí Shooter, vem cá Vai Bora Ó Placa aqui, ó Placa aqui, tem duas aqui Tem duas aqui Relaxa O shooter já tá cheio O shooter tá cheio Então vamos, sobe aí Tem duas placa aqui Tá nada Pronto, vamos embora Olha, se você terminar de subir Você me avisa, shooter Por favor Ó Estão tudo ali, Jack É, vai fechar ali pra frente, ó Naquele prédio que eu tava lá no começo Se quiser, dá pra pular lá pro centro E ficar posicionado Se não Não sei o que eu vou fazer Ó, tá vendo aquela compra Que eu marquei lá na frente Ó Do outro lado Pá pro lapo azul Eu acho ideal a gente ir pra lá Olhar pra ver se não tem bala aqui no hospital Já planada aqui Já só pela montanha Ó, tem gente ali embaixo já Andando, ó Marquei um, ó É, tem um Não, tem mais, Jack, ó Dois Reparquinha ali, ó Ah, tá aí, tá vendo Eles tão dando tudo de De espectro Eu vi Eu vi Ó, tem uma Três ali E o cara já viu alguém de nós Ah Tá Tá, mas isso Ok Vai lá Quero ver Quantos vai matar Dessa distância Nossa, alguém me derrubou Eu nem tava vendo Vem pra mim, Macedo Vem pra mim que eu te subo Eu tava parado ali do lado Ai, 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 ai Não, não, não Fica vivo, xuxa Tá bem que tem um monte de placa aqui, né Tá, eu vou precisar Ó Era bom a gente ir pra lá mesmo que você falou Se acabar, isso deu É, moving E aí, como que a gente vai fazer? Vai pelo chão? Vai ter que ir pela lateral aqui, né? Eu iria pela lateral da rua aqui, ó. Dá um chute. Mas cadê os caras? Eles foram embora? Eles foram pra onde? Vamos tentar cair em cima daquele prédio ali, Jair. Vamos cair em cima do prédio azul ali, ó. E aí, vamos cair em cima do prédio azul ali, ó. Olhe para a próxima área e cair no prédio. Oh, show! Macê, tem um silêncio mortal aqui, ó. Isso é aqui, se você quiser. E aí, rapaziada. Ô, Grilinho. Beleza? Suavidade você, meu brod. Nervoso, mano. Amanhã eu vou participar de um campeonato. Do quê? Cê é essa? Boa, moleque. Campeonato das empresas. A GC vai patrocinar. Ô, Games Club, que top. É? Ó, eu sou a favor de gente subir a monta ali pela negativa, viu? Tá. O chute, obrigado pela C4. Bora? Só que vem, Alisson, você tá uma parada aí, ó. Vem, Bruxo. Vem, Bruxo. Espera um pouco. Ó, nosso objetivo Puta Ó, é essa casa ali da frente É o mais centralizado possível Mano, nós não temos um Vant Não temos nada, qual que é o objetivo? Por que será que a gente não tem um Vant Não tem nada, Alisson? Ah, mano, se ficar correndo os caras Chegando no final, tudo nós morremos Que graça que tem ainda A graça é que a gente tá tentando vencer Tem cara pra direita Tem cara aqui, ó No azul, tem cara no azul Ó lá, eles tão trocando ali, ó Tá na árvore ali, ó Dois caras, eu tô vendo E tem gente lá do outro lado Ó lá Eles tão trocando com duas equipes Quebrei, colete Você, vamos continuar olhando, Alisson É, então, tô olhando pra esse lado aqui Pra ninguém virar as costas Tá indo tomar de costas Toma ele tomar de cima do hospital ali Apesar que o hospital era um bom Tá ali, vovô Ó, tem um cara ali, ó Correio 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 Eu acho, não sei o que é livre Ó, se nós juntar o dinheiro Dá pra comprar um van antes, Alisson Tá ouvindo? Abriu o colete de cara, ó lá Eu tô movendo Vocês tão ouvindo o que eu tô falando? Eu tô, eu tô Tá ouvindo, Alisson? Bora lá, pô Ué, eu tô esperando meia hora, véi Isso aqui é que você caiu o dinheiro O chuter tá aqui, ó Tô com o chuter aqui, ele tira uns caras Ó, perde dinheiro aqui, Alisson Ó, Alisson Vamo lá comigo, Alisson Alguém dropa aí Bora, vamo lá, Alisson Onde é que você compra? Lá no meio? Lá na frente, é É o único mercado perto que tem Que não é tão visível Pra tomar bala Ui, me passou tinho no tiro Ó, a cara caiu lá, ó. Obrigado. Tá vindo laranja, né? Dois caras lá, ó. Tá. É quem derruba. O kill conta pra quem derruba. Vai na boa agora, Macedo. E aí, vovô, quem derrubou foi eu. Tô usando o Hurt Beat pra ver se tem alguém perto. Olha pra nós não tomar bala de bobeira. Tá tendo treta lá na estação de ninguém. Vou comprar rapidão e já vou soltar, tá? UF aqui. É, ó. Tem hospital. Ó, não tem ninguém aqui, ó. Vamos pra lá, vamos pra lá. Bora, bora agora, então. É pra azul, é rápido. Ó, vai ter gente em cima do prédio ali, ó. Onde eu marquei. Vamos ficar aqui na borda. Dá pra gente subir em cima desse prédio aqui do trem. Não tem ninguém. Vamos subir rapidão ali, ó. Vem comigo aqui. É por aí mesmo, Alisson. Por aqui, ó. Ela vai fechar bem aqui na rua. E aí, beleza. Vai, fechou aqui ontem. Puta, onde que sobe aqui mesmo? Ah, é ali atrás que sobe. Vai querer subir lá? Bora. Se for, então tem que ser rápido. Vem aqui. É pra aí, Jack? É. Ai, mano. Todo mundo tá com um cartas placas. Tô full. Não. Eu tenho quatro. Vem rápido. Ai, não vai dar tempo. Volta, volta. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de subir. Não vai dar tempo de subir. Então, vamos ficar fazendo um perigo no trem. Faz um perigo aqui no trem, porque você viu que tá pra nós, né? Os únicos caras que tinha, tava aqui, ó. No azul. Então, pouco provável que tem gente de nossa esquerda. E vai ter gente, a gente vai ter que vir pra cá, então... Mano, tem escada aqui, ó, Jack, ó. Falou que não dava, pô. Aonde? Ali dentro, ali no meio. Mas dá pra assustar, então tá bom. Pega a plaquinha aí. Ó, bala perto, hein. Tem que olhar... Eu vou ficar olhando as costas, tá, gente? Vem, Shooter, vem uma cedo rápido que eu gosto de subir em vocês. Ó, o gaios aqui. Eu tenho um pouco, Shooter, eu te dou. Ó, tem munição ali, Shooter. Vou tentar pegar. Ó, Shooter lá em cima, galera. Placa ali. Placa ali. Só 25, Rami. Tem algum contato? Ali em cima, Lá, Jack. Eu vi. Só que eu não vou ficar dando a cara, né? Ó, tem cara ali, ó. Eu roubei. Você tá exposto, você tá exposto. Ó lá, ó. Onde eu marquei, tem cara lá em cima do prédio, lá, ó. Pega a plaquinha. É. Ali, ó. Ali em cima? Tem algum contato? Ali, ó. Tem algum contato? Cuidado lá, tá, gente? Eu sei, ó. Onde eu marquei de vermelho ali, ó. Tem gente lá também. É. Estou falando. O cara tá bem na bordinha ali, ó. Vamos ver. Vai fechar pra nós, ó. Dá pra nós ficar em cima daqui, ó. Nessa ponta, ó. Dá pra nós ficar ali na pontinha que nós estamos safe. Deixa passar dos prédios pra avançar. Ó, tá vendo? Aquele cara que tá marcado no radar é quem nós tem que matar. Deixa passar neles pra nós avançar com o azul. É isso aí, Macedo. Deixa o gás passar do prédio que aí nós vai. Nossa, aqui tá safe, ó. Ei, shooter. Shooter. Aqui na ponta tá safe, hein. Eu sei. Só que tem que ficar preocupado com o cara lá da frente, ó lá. Eles pularam. Meu pleasure. Ai, quase. É ele que nós tem que matar. Ó. Eu tiro nele. Tem 20 pessoas vivas, tá? Se vier um ataque de precisão aérea, nós estamos lá nele. Então... Atira ali, atira ali. Embaixo aqui, ó. Marca. Eu tirei o colete de onda. Ó, ó a bala vindo em nós. Nós temos que ir pra frente ali. Puta, olha nesse enginho. Nós vamos ter que ir pra frente, galera. Eu acho que eu vou puxar aqui, ó. Não, aqui, ó. Nós vamos ter que andar. O gás já tá na bunda aqui. Vamos embora, então vai. Embaixo de nós tem. Aqui, ó. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um. Nossa, me derrubaram alguém me levando aqui. Me derrubaram também. Eles tamo no meio das árvores, mano. Vamos, vamos, vamos. Ah, já era. Ah, me derrubaram no ar. Era pra ter plato do outro lado. Ficamos no lugar errado. Hã? Ficamos no lugar errado, né? Não, não é que a gente tá no lugar errado. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Deixar pra trocar embaixo. Ficamos em quinto, putz. Tá bom. Eu vou nessa, gente. Um beijinho. Deus, uma ótima noite pra todo mundo. Vamos lá. Valeu. Quem vai mais? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você deve tirar pelo menos um jogador Acabei de expulsar o Jack Deve que eu expulsei o Jack da onde agora? Ah, eu estou bugado, alguém chama aí Agora eu fui Fica saindo Ah, é que ele não saiu, ele fechou É isso aí Ué Ele tá bugado, chama de volta Caiu aqui Pô carai, peraí, 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 filma o Wallace Vê aí se consegue Aperta Oi Não Desculpa, caramba Tá Vale Vale Caliceiro, tu quer matar ou tu quer ganhar? Os dois? Tá E é matando Ok A gente não chega em primeiro hoje Ah Essa foi monta assim, não tá certa, né? Então, nessa parte não é De tudo, não? Parece que não O menu tá pra baixo, ó Tá E aí O que é? Ah, foda-se, eu já vou cá sim Ah, tá Cacinho Tá 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 Eu vou ser a minha Eu vou ser a água O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, quem quer fazer as honras aí? Tá cedo, ó. Vou encerrar tudo bom. Vai dar um cair, cairzão. Vou encerrar tudo bom. Eita. Caiu gente com a gente? Não vi, mano. Tem uma caixa aberta aqui, alguém abriu. Eu abri uma caixa, errei. Chuta, ele encaixa pra esse lado aqui, ó. Vem cá. Tem uma caixa aberta aqui, ó. Vamos lá. 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 Tá saindo. Tô saindo, tô saindo. Vai pra chuta aqui. Cara aí? Tem cara aqui ó porra vem praca vo ta miado eu matei um que ta aqui tem mais aqui tome um monte de tiro vai praca mano vem inimigo contacto eu não tenho cloaca não chute o cara ta ai na sua reta chute cuidado quem ta ai ocorreu o 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 se precisar recarregar tem a polícia o caminhão já tá meio baleado um alguém abriu porta aqui? a alison 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 tem cara aí? sim o 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 as vezes eles deixaram o helicóptero uh oh ta pertinho mano é carro derrubei um um caiu é derrubei um derrubei um vem pra cá cuidado só finalizar só finalizar só finalizar vamo lá então tô indo tô indo conselho o 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 tem cara chegando por lá em cima ó aqui ó o 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 falou o 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